A partir do próximo domingo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre a maioria dos produtos, como por exemplo, alimentos, eletrodomésticos, calçados, tecidos e materiais de construção, terá alíquota mais baixa. O governo editou um decreto ampliando de 25% para 35% a redução no imposto em relação às alíquotas originais. Segundo a Secretária Especial de Produtividade e Competitividade, Daniela Marques Consentino, mais de 300 mil empresas serão atingidas diretamente com redução de imposto. A secretária falou sobre os objetivos da redução. Estamos ampliando para 35% com o objetivo de estimular consumo e competitividade da indústria e baratear as mercadorias para a população. Ilustrando um pouco a importância dessa medida, o imposto, por exemplo, que incidia sobre as geladeiras, que era da ordem de 20%, cai para 13%. Máquina de lavar roupas cai para 5%, assim como uma série de outros produtos. A expectativa é que essas mercadorias sejam barateadas para o consumidor final. O corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de cerca de 15 bilhões neste ano, de 27 bilhões em 2023 e de 29 bilhões em 2024. Segundo Daniela Marques, o governo vem trabalhando no sentido de buscar soluções para reduzir impostos. O governo tem orientado toda a equipe a buscar soluções para transformarmos o excesso de arrecadação, preservada nossa meta fiscal, em redução de impostos para a população e para as empresas brasileiras em prol da competitividade e em prol do barateamento de custos das mercadorias. A medida não valerá para alguns itens produzidos na zona franca de Manaus, que continuarão com a redução de 25% e para veículos que permanecem na redução de 18,5%, conforme decreto editado em fevereiro pelo governo federal para redução do IPI. Produtos derivados do tabaco continuam sem redução. Reportagem Ana Paula Marra